exceto vermelhos especiais. Faça seus pedidos pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. O Sicred lançou novamente a campanha poupança premiada. Ao longo de dois mil e vinte e dois, o cantor Leonardo e o seu filho Zé Felipe, sabia o Zé Felipe? Isso mesmo. Estão incentivando todo mundo a economizar, porque a poupança é uma ótima opção pra você guardar dinheiro de um jeito simples e descomplicado, mais tradicional do Brasil. E olha, são sorteios semanais e no final o prêmio de um milhão de reais. É a poupança premiada Sicred, onde você economiza todo mês um pouquinho e você concorre milhões em prêmios. Campanha solidária quando dois mil e vinte e dois. Com quando é muito fácil ajudar o próximo. Aqui as suas compras ajudam a quem precisa. Participar é simples. Compre os produtos anunciados. Parte do valor das compras será destinado a instituições beneficentes. Acesse o site e saiba mais. Campanha solidária quando faça o bem do nosso lado. Você compra aqui e ajuda o próximo. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete e vinte e sete, bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia oferece todo o material para sua construção, com caixarias, cal, areia, cimento, pedra, mais de treze anos atendendo a Apucarana e toda a região, tudo que você precisa para a sua obra com a qualidade e o bom atendimento de toda a equipe. Avenida Governador Roberto da Silveira, três mil e de cinco na saída para Maringá, Ferragens e Cia. Ferragens e Cia. Qual é o seu conceito de viver bem? Qual o seu conceito de segurança? Qual o seu conceito de conforto? Qual é o seu conceito de infraestrutura? Qual o seu conceito de lazer? Qual o seu conceito de investimento? Qual o seu conceito de morar bem? Cidade Jardim, o seu lugar conceito. Em Apucarana, ligue para quarenta e três nove nove um sete nove zero um zero nove. sete vinte e oito acerto seu patacão aí, viu? Bom dia cidade e a previsão do tempo. Ainda bem que os microfones foram feitos para ligar e desligar e as mesas de som também, mas às vezes o dedo não vai e é isso que acontece às vezes. Cê tá no quatro? Eu tô no quatro. Muito bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia. É que tô feliz, né? Tô feliz, começando mais uma semana. Quinto dia útil. Quinto dia útil, coisa boa. Bem conversadinho, é amanhã ainda, viu? É bem, é verdade, é amanhã. Bem conversadinho ainda. É, hoje é apenas o dia cinco, é amanhã. O fiá da mãe do mês de agosto, além de ter trezentos e cinquenta e cinco dias. Não, mil e dois. Mil e dois dias. Isso. Ainda tem o dia trinta e um que ferra e cai no final de semana. Pois é. Então. E aí deixou a gente desse jeito, né? Ficamos com alegria ainda em suspensão, mas havemos de enfrentar essas adversidades do dia hoje. Amanhã é dia de receber o faz-me-ri e depois na quarta-feira já faz-me-chorar, porque vai tudo embora mesmo, né? Isso assim, gente, você vai ficar um dia a mais, né? Pra ficar sem dinheiro a menos. Isso aí. Vamos saber se vai chover, bom. Será? Por favor, hein, Alessandra. Você viu? Eu até que eu achei que a minha previsão do final de semana seria furada, viu? Nem deu pra te xingar no sábado, mas eu tomei chuva. Nem no sábado e nem no domingo. Tomei chuva. Lembra que eu falei que a gente tinha, era pouca chuva, mas a gente tinha chuva no sábado, tinha no domingo, veio um pouquinho, né? E aí tudo certo. Pra essa. A chuva e o frio que eu tomei no sábado, ontem eu queimei a cara no sol, de tão forte que tava o sol lá pra jandar e afora, bem forte, mas que bom, o tempo foi perfeito, mas no sabadão, aquele frio, aquela chuva que deu, amolhou tudo, nossa, que coisa, que benção. E você com a sua motoca. Mas eu pensava no pão que o povo come, no trigo, entendeu? Isso mesmo. No milho, entendeu? A gente não pode olhar só pro nosso umbigo. Não podemos ser egoístas. Isso, tem que olhar. Umbigo só não, as costas todas, toda cabeça molhada, pé, tudo. Eu sempre falo, porque assim, ó, é agora nesse momento, preparação de solo e tudo mais, daqui a pouco o povo vai começar a plantar o sódio. Então é necessário que chove, é necessário que dê certa aveia, é necessário que dê o que foi plantado agora pra colher, né? Então, bora lá, né, gente? Ó, vamos falar que nessa segunda-feira, será que chove, será que não? Ó, o tempo tá nublado, né? E frio lá fora, você que vai sair de casa pra colocar blusa, viu? Nessa segunda o tempo fica mais estável no Paraná, com previsão de chuvas nas diversas regiões. As temperaturas seguem mais amenas ao longo do dia, o acumulado de chuva começa a ficar mais significativo no estado e a tendência é de termos algumas pancadas moderadas a fortes, inclusive acompanhadas de trovoadas. Então, você viu aí que pelo menos a gente tem possibilidade, sim, de chuva para essa nossa segunda-feira. Agora vamos olhar um pouquinho mais aqui pra nossa cidade. Ó, a Carana tem, é pouco, 1.7 milímetros, tá? Com máxima de 23 graus pro dia de hoje, mínima de 10 graus. Nesse momento a gente tem 10.9 graus. Tempo carrancudo. E a sensação térmica? A sensação térmica é de 9 graus, porque tá bem geladinho, tá? Então, gente, pra amanhã também temos 3.2 milímetros, tá? E pra nossa quarta-feira a gente tem aí 3.5 milímetros. Você viu que continua, né, César Neves? A possibilidade de chuva, mas diminuiu bastante a quantidade, o volume. É bem significativo mesmo pra esses próximos dias, terça e quarta-feira, tá bom? Então, vamos lá. E as temperaturas não vão mudar muito até quarta. Máxima de 23, mínimas ficando entre 13 e 12 graus aí na nossa manhã. Esse friozinho que tá que nem nessa segunda-feira, viu? Pode ir ficar, sair de casa agasalhado hoje. Sete e trinta e dois agora. Bom dia, cidade. Notícia estadual. Bora para Curitiba, vamos saber como é que tá essa manhã. Gélida também na capital do estado, será que está igual a Pucarana? Ou será que por lá já começou mais cedo a chuva? Tivemos esse intervalo, esse hiato aqui pra gente no domingo, mas teremos talvez um ditongo lá por Curitiba. Piada péssima. Vamos lá com Anderson Luiz. Muito bom dia, Anderson. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Grande abraço pra você, pra área, os ouvintes ligados conosco aqui na noventa e oito FM. Curitiba nesse momento tem o tempo até aberto, o céu tá mais azul com um pouquinho de nuvens aqui por aqui, mas a tendência é de o sol brilhar pelo menos na parte da manhã na capital paranaense e aí a tarde a tendência é de tempo mais nublado. Oito graus é a temperatura agora, a máxima prevista pra hoje é de quinze graus. Vamos juntos com as informações da Rede Arp de Notícias dessa segunda-feira, dia cinco de setembro. Entre esta segunda-feira e o dia trinta de setembro, o Procon do Paraná realiza um mutirão online de renegociação de dívidas. Os consumidores que possuem dívidas ou estão em dificuldades para quitar as contas, podem negociar com bancos, financeiras, operadoras de telefonia e TV por assinatura, Copel e Sanepar. Pra participar é necessário acessar o site consumidor.gov.br. A plataforma é a mesma que oferece atendimento e negociação para reclamações dos clientes junto às empresas. A ação ocorre exclusivamente pela internet e o processo é feito totalmente de forma remota. A baixa procura fez o estado do Paraná jogar fora seis mil e quinhentas doses de vacina meningocócica. De acordo com a Secretaria de Saúde, as doses venceram no mês de agosto. A perda ocorreu nos municípios de Paranaguá, Ponta Grossa, Irati, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá, Apucarana e Telema Cuborba, segundo a nota da César. A pasta diz que alerta e orienta constantemente os gestores municipais sobre a necessidade de ampliar a cobertura vacinal no Paraná. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede AERP de Notícias, eu volto pro Bom Dia Cidade com vocês meus amigos, César Neves, Alessandra Gonçalves, bom dia Apucarana. Do Bom Dia Curitiba, muito obrigado Anderson pelas informações, porém bom trabalho pra vocês da nossa gloriosa AERP, direto dos estúdios da Associação de Emissoras de Rádio do Paraná. Bom dia Cidade. Alessandra, você ouviu comigo aí, a Apucarana também jogou fora doses de vacina da parálise infantil, que coisa, hein? Pois é, menino, que coisa, fiquei agora. Nossa senhora, eu torcendo pra nunca ir pra não entrar, Apucarana entrou. Maringá, Apucarana. O que será que tá acontecendo, né? Que o pessoal tá deixando de vacinar. Eita, gente do Céu. Aonde é que será que, podemos dizer que, aonde está a falha pra mostrar pras pessoas, né? Que a saúde dela vem em primeiro lugar e que as vacinas salvam e não matam? Tá nas pessoas, né? Não pode ser outra coisa, porque eu tenho que proteger meu filho, eu tenho que proteger as crianças, eles não vão por si só, é uma irresponsabilidade. Meu, bom, a gente deve ter informações da Autarquia Municipal de Saúde depois, confirmando isso, obviamente, tá confirmado já, isso vem do estado, pra gente saber quantas doses pra foram jogadas fora, porque não tem o que fazer disso, né? Até pra usar como forma de incentivar as pessoas a buscarem as doses subsequentes da vacina, mas é lamentável, não sei nem como qualificar, viu, Alessandra? Dá, né? Ó, se você que sempre fala, então, pois é, se você que sempre fala, ficou sem palavras, imagine eu, né? Então, é aquilo, não sei mais o que a gente pode fazer pra incentivar as pessoas que elas têm que cuidar dos seus. Sete. Porque a vacina sempre funcionou desde a época dos nossos pais, porque funcionou com a gente, porque que não vai funcionar com os nossos filhos. Pois é, funcionava com os nossos pais e para incentivar, agora não sei, não sei se é medo ou coragem, mas é uma coragem que dá medo na gente, né? Sete e trinta e seis agora. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete e trinta e seis, acerta o seu relógio aí com o nosso, não perca a hora, já já a gente vai, vamos agora já, né? Pra gente não perder muito tempo também, sem mais delongas, vamos direto pra o STF. E a bronca tá feia por lá, os enfermeiros do Brasil querem parar. O ministro falou que há um risco aí de colapso nos hospitais por conta da do aumento que foi concedido, passado pelo congresso, deu tudo certo e o ministro vai lá deliberadamente por si só e ponto, numa canetada, dá uma lapada e pronto, não vai ninguém receber nada. No domingo, meio dia, ele deu essa informação. Ministros que terão aumento de dezoito por cento em seus salários vão ganhar quase cinquenta mil reais por mês, fora os absurdos aí auxílios, etc, etc, etc. Não é assim que funciona a coisa? Mas pra cá nós não podemos. Não pode, o povo não pode ter aumento não. Principalmente enfermeiro. O enfermeiro não trabalha nada, o enfermeiro não faz nada, o enfermeiro ganha bem, trabalha pouquinho por mês, não tem família, não precisa ter um teto bom. Mas a Confederação Nacional de Saúde pediu para que o ministro fizesse isso e ele fez. Só tava esperando alguém pedir, né? Vamos acompanhar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu neste domingo, por meio de uma liminar, a lei que definiu o piso nacional para as categorias de enfermagem. Ele quer que as entidades, instituições públicas e privadas de saúde se manifestem no período de sessenta dias sobre o impacto financeiro do piso, além de suposto risco de demissões e de redução na qualidade dos serviços por conta da medida. Essas alegações foram feitas pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos em Serviços, a CN Saúde, ao ingressar com uma ação no STF, questionando a constitucionalidade da lei que criou o piso para as categorias de enfermagem. O texto sancionado no dia quatro de agosto estabeleceu piso salarial de quatro mil setecentos e cinquenta reais para os enfermeiros, além de setenta por cento desse valor para os técnicos de enfermagem e de cinquenta por cento para auxiliares de enfermagem e parteiras. O ministro Barroso decidiu suspender o piso por considerar que há risco concreto de piora na prestação dos serviços de saúde. Ele admitiu que os profissionais de enfermagem merecem reconhecimento, mas considerou que é preciso estar atento aos eventuais impactos negativos dos pisos salariais. A decisão do ministro foi ao encontro do entendimento da CN Saúde, conforme explicou o diretor jurídico da entidade, Marcos Vinícius Ottoni. Todos nós reconhecemos a importância deles terem valorizados, mas o problema é como foi feito isso e pelos patamares que foram feitos. Da forma como foi feita, quebrava praticamente o setor e prejudicava os próprios enfermeiros. Por quê? Porque eles acabariam sofrendo demissões, sofrendo redução do mercado de trabalho e essa preocupação é que a gente tinha. Por outro lado, o porta-voz do Conselho Federal de Enfermagem, Daniel Menezes, disse que as dúvidas que levaram o ministro Barroso a suspender o piso já haviam sido discutidas no Congresso Nacional. Diversas audiências públicas inclusive gerou um relatório técnico que apresentou estimativo 16 bilhões e todos esses entes representativos tanto do setor público quanto privado participaram das discussões. Então nesse sentido a gente lamenta a decisão que tem aí influência de suspender o pagamento do piso para esses profissionais de enfermagem, que muitos profissionais que ganham baixíssimos salários miseráveis, salários próximos ao valor do salário mínimo nacional. Apesar de já estar valendo, a decisão deve ser analisada nos próximos dias pelo plenário virtual do Supremo, já que foi uma deliberação monocrática do ministro Barroso. A suspensão do piso da enfermagem deve passar por uma nova avaliação ao fim do prazo de 60 dias para que as entidades se manifestem. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Bom dia, cidade. Sete e quarenta. A gente tá tentando falar com a Marli de Castro, que é do sindicato aqui de Apucarana, mas ela também está junto aí com os enfermeiros que com os sindicatos estão nessa petição e os enfermeiros já ameaçaram. Se o ministro não mudar, eles vão parar. Eles vão provocar esse colapso, sim, por conta dessa decisão que o ministro do STF tomou ontem. Quem é de enfermagem sabe e estão com essa petição para ser assinada. Vamos saber o que o Corém vai falar, né? O Corém gosta muito de se, nesse momento de se apresentar, enfim, dá um trabalho, é uma burocracia enorme para os profissionais. Será que o Corém vai interceder também pelos enfermeiros? Vamos tentar contato com o Corém também pra gente saber um pouco mais disso. Sete e quarenta e um agora. A gente vai, eu tenho que rodar dois comerciais rapidinho e a gente já vai na volta trazer informações sobre o aumento do sindicato do comércio. Atenção você que é comerciário, comerciária já já informações sobre aí a negociação para o aumento também de vocês aqui em Apucarã e na região, na verdade, né? Vitamina Fortivite Mulher com sessenta cápsulas quarenta e nove e cinquenta. Creme dental oral B anticares setenta gramas de dois e quarenta e sete por um e noventa e cinco. Desodorante Rexona Clínica ou Estique quarenta e oito gramas por vinte e três e noventa e cinco. Faça seus pedidos pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Campanha Solidária Condor dois mil e vinte e dois. Com Condor é muito fácil ajudar o próximo. Aqui as suas compras ajudam a quem precisa. Participar é simples. Compre os produtos anunciados. Parte do valor das compras será destinado a instituições beneficentes. Acesse o site e saiba mais. Campanha Solidária Condor. Faça o bem do nosso lado. Você compra aqui e ajuda o próximo. Bom dia cidade. A notícia em primeiro lugar. Sete quarenta e dois acerte o seu relógio aí. A gente vai falar agora sobre o salário do comércio de Apucarana. Atenção você comerciário e comerciária. quem falou comigo foi a nossa amiga que é do comércio e a gente vai trazer pra você já já essa informação. Deixa eu só pegar ela aqui certinho. Isso. Vamos lá. Nós temos a negociação que aconteceu ano passado que ela foi se desenrolar somente no mês de outubro. e esse ano a situação também está caminhando dessa forma e pode ser que apenas em outubro a gente tenha também essa resposta a partir do pessoal do comércio aqui de Apucarana. Tem isso também que a gente está vendo com eles para que dessa forma seja resolvido. O salário do comércio de Apucarana inicial está em torno de mil e quinhentos reais. Eles querem um ganho real e até agora o que foi apresentado apenas aí para a inflação, para a reposição da inflação. E o pessoal quer mais que isso, né? Que é aí também, é claro, as percas salariais. Que é um reajuste real, o que até o momento ainda não foi acertado. Atualmente o salário do comércio está em mil e quinhentos e sessenta e dois reais, né? A inflação do mês de julho está em onze ponto noventa e dois, que seria somente a correção das perdas. Então, como o sindicato patronal está alterando o calendário, está querendo aumentar um pouco mais dos horários, né? Está tentando retirar novamente a terça de carnaval. Aquela situação que os trabalhadores acabam tendo um descanso nesse período, né? Com essas alterações, com a solicitação dessas alterações e somente com a aplicação da inflação, é difícil fecharmos, né? Não temos uma contraproposta, a gente ainda tem que ter uma troca, né? Quer retirar esses dias, validar o quê? Então, até o momento não avançamos em relação a essa situação, que está desde o ano passado nessa discussão. A gente não consegue fazer esse atendimento somente com o repasse, né? Se quer dar somente o repasse da inflação, o calendário vai ter que ficar como estava do ano passado. Obrigado, Ediléia. Obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando, portanto, então, essa situação com o comércio de Apucarana da Tabase está valendo já. E assim que tiver já uma resposta e um resultado positivo, a gente vai trazer para vocês também já. Eu acredito que também, como no ano passado, a gente deve avançar aí o mês de agosto. Mas os comerciários também já sabem, não precisa ficar preocupados, porque tendo sim esse ganho real, Deus ajude que consigamos também esse ganho real, que é importante para os comerciários, para todos os trabalhadores, na verdade, né? Aí também haverá esse aumento e a reposição desse será de forma retroativa, como acontece todas as vezes, todos os anos. Obrigado, Ediléia, pelas informações. Qualquer novidade a gente traz, tá? A Leonora, também do comércio, ou melhor, do sindicato das indústrias do vestuário, também vai falar com a gente amanhã a respeito da negociação da data base também para o pessoal do vestuário, certo? Costureiros, costureiras de Apucarana também já querem saber. Bom dia, cidade. Entrevista. Sete quarenta e seis agora estão comigo aqui o André Romaioli e o Odair Umbelino. Eles estão organizando um evento que acontece na quarta-feira também, juntamente, ou melhor, juntamente, não, no contraturno do desfile da Independência. Temos aqui em Apucarana também, assim como vai acontecer em todo o Brasil, também uma manifestação que é já da Semana da Independência, mas é pelos cristãos pelo Brasil, né, André? Bom dia. Bom dia, César Neves. Bom dia, Andrés. Alessandra. Alessandra, desculpa. Bom dia, ouvintes. Andrés, você foi novo, Alessandra. Pois é, né? Sempre a Fabiana, a Juliana, Andrés, você foi novo. Agora a Andrés, você foi novo. Foi novo, foi novo. Desculpa, desculpa. Gostamos, André, gostamos. A gente gosta de trolar. A memória da gente, às vezes, falha, né? A gente gosta de trolar, esquenta não. Mas é isso aí, a gente fica muito feliz de estar na 98, tem um público, assim, seleto aqui, que escuta a 98, que acompanha todo dia, e o Jornal da Manhã, da 98, é conhecido, tem um, é o César Neves, sempre o âncora aqui, é a marca da 98, a gente fica muito feliz aqui, tá? Entre amigos. E eu e a Alessandra Gonçalves, agora Andressa, né? Eu e a Andressa, né? Alessandra, me perdoem, me desculpa, me desculpa. Mas você sabe o que que parece? Parece aquele jogador de futebol, pelo menos ele só errou o meu nome, tá? É. E se fosse aquele jogador de futebol que foi mandar o alusão lá pra noiva e errou o nome da noiva. Não, aí é duro, né? Vê se o teu microfone não tá desligado, Ali. O meu? É. Tá ligado? Tá normal, né? Parece que tá no máximo que o quatro aqui já, é, exatamente. Tá dando até uma microfoniazinha, vamos lá. Bom, quem vai, quem tá com a gente também aqui é o Odair Umbelino. Odair, bom dia, Odair. Bom dia, bom dia pro Carana, é, bom dia aos patriotas, né? E na quarta-feira, já pode entrar? Sim, por favor. Na quarta-feira, eu tô organizando aí na frente da motossiata, né? Que vai sair lá do posto Catarina, a partir das duas da tarde, e rumo ao centro da cidade pra se unir com os demais que estarão lá na frente da pernambucana, ali naquela, naquela região ali. E vamos ali se levantar um clamor pra nossa liberdade de expressão, pra nossa liberdade de religião, e que está, a gente tem notado que tá sendo, né, atacada. Então, a gente vai se unir com as pessoas ali, vamos com a nossa liberdade de expressão, Fazer esse movimento, né? Fazer esse movimento aí. Só vai poder de moto, né? É, lá do posto Catarina vai sair só as motos. O pessoal vai se reunir no parque do posto, e aí sai de lá às duas horas. Isso, acompanhado com a polícia militar, vai ser um negócio bem organizado. Pode ir falando, né? É só tem um detalhe, tem os agricultores também vão sair do posto Catarina, daquela região do Pirapó, tem um pessoal que já vai... Com os tratores também. É, vão com as motos, né? O Odair tá coordenando, e vai vir também os nossos amigos ali, o pessoal da Caixa de São Pedro. Pessoal do Agro também vai estar se manifestando. Pessoal do Agro vai estar participando, né? Vai estar atrás das motos. É importante. Depois das motos. Justamente, depois das motos. Pessoal do Agro vai participar pra chegar às três horas da tarde ali na Praça Rui Barbosa, na Catedral, é onde a gente vai fazer a concentração e em comemoração do bicentenário da Independência. da Independência, né? Vocês decidiram não fazer junto de manhã? Não, pra não tumultuar, né? Não tumultuar ali, né? É porque de manhã vai ter o desfile das escolas, da PM, do Exército. Pra não tumultuar e pra ficar mais organizado, a gente... Sempre o nosso horário é a tarde, fica mais fácil, fica mais simples, fica mais claro pra gente estar participando em prol da liberdade, em defesa da expressão da liberdade. A gente tá vendo aí, infelizmente, algumas situações que... Mas aberrações, né? Que tá acontecendo... Que por mais que queiram ligar isso a um fator político, e por mais que pareça ser e tenha sentido pra isso, na verdade a gente tá falando da real democracia e da real possibilidade de expressão, que é a liberdade de expressão. A democracia se menciona a liberdade. Exatamente. A liberdade de tudo. E vocês acham que isso tá sendo tolido? Tem jornalista que tá nos Estados Unidos. não pode vir pro Brasil. Tem jornalista que ficou preso um ano sem um inquérito... Rapaz, o padre... É, judicial. Os padres, olha. Tem, tem... Tem... Tem empresários que estavam conversando no grupo de WhatsApp. Como a gente conversa? Não pode mais. Não pode. Não pode mais. Você não pode falar mais nada. Nossa, você tá louco. Então, é uma situação estranha, num país que a gente... Depois de 200 anos que Dom Pedro foi lá e... Independência ou morte. Fez a independência ou morte. Teve todo um contexto social, histórico na época. E agora a gente tá... Não pode se expressar. Eu também já fui tolido pela minha expressão de lei. Sim, sim. De liberdade. De falar. Eu fui, né? É, infelizmente por... Eu fiz uma crítica ao político e ele não gostou. Eu acho que ele... Se você tá no cargo público, ele tem que escutar. Né? No mínimo tem que escutar. Acho que a única... Mas aí é o meio legal de agir contra você, né? A nossa... Entre aspas. É a nossa palavra. Não se expressar. Então, até o presidente da República falou. Ele se incentivou as pessoas a irem, né? E se manifestarem. Porque a gente vê algumas situações... Que quem deveria ser o guardião da Constituição... Tá simplesmente reescrevendo a Constituição. Muito bom. Rasgando. Então, a gente fica preocupado. Tá certo. Nesse 7 de setembro, às 15 horas... 15 horas na praça... Na praça Rui Barbosa. Às 14 horas, a motocicleta com os tratores que vão estar atrás das motos lá. Tratores e caminhões. Certo. E pra reforçar, então, eu convido também o pessoal das cidades vizinhas, né? Jandai, a Cambira ali, Califórnia, Marilândia. Essas cidades pequenas que tem moto. E o motociclista ali gosta, né? De sair pra estradinha aí. Então, já se direciona lá pra... O Posto Catarina é mais pros antigos. Vai ter acompanhamento com a polícia ali. Isso. Por conta do tráfego. Avisaram já a PRF também. Já foi feito o tráfego. Tá tudo certo. Tudo certo. Certinho. O trevo que vai pra... Pra Bela Vista do Camira, pra... Novo Itacolomia. Que desce ali pra Novo Itacolomia. PR-170. O pessoal da região... Ótimo. Só chegar ali que a gente vem... Tá bom. André, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Odair. Muito obrigado. Ah, acertou. Aí sim. César, né? Muito obrigado. Obrigado, 98. Obrigado, André. Mais uma vez. Bom trabalho pra vocês. O Odair, ele já... É motoqueiro, né, André? Ele é motociclista sempre, né? Sempre na lida. Tá ali com a sua chave da moto também. Tipo... Tipo corrente. Eu também faço assim pra não perder. É mata e estrada. E vambora. Obrigado. Mais uma vez a participação de vocês, tá? Agora, 7h53. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. 7h53min. Alessandro, quando você se prepara pra gente falar do PROCON aí, vamos colocar o pessoal lá já da prefeitura falando pra gente sobre o evento que aconteceu ontem no Cine Teatro Fênix. Vocês vão ver que lindo que foi aquilo. Foi bonito demais da conta ontem a participação. E é bonito de ver o Cine Teatro lotado para um evento de orquestra. Um evento cívico e ao mesmo tempo cultural. Quem fala com a gente primeiro sobre esse evento que foi realizado é o comandante, a do Trintanimec. O comandante fala com a gente, também a secretária Maria Gar e também o comandante, o prefeito Juno da FEMAC. Eu queria deixar de prestigiar esse momento e de fato, o Cine Teatro lotado, as pessoas vieram, apresentação da Semana da Pátria e realmente promete a Pucarana. Semana da Pátria, a Pucarana tem um carinho muito grande por essa data, pelo desfile de 7 de setembro, por todas as atividades que acontecem e que antecedem ao desfile de 7 de setembro. E essa é uma das atividades maravilhosas, a banda do Trinta lotando o Cine Teatro Fênix e as pessoas vendo essa emoção, transformar o amor à pátria em música, né? A Pucarana é muito privilegiada por ter o Trinta BIMEC aqui conosco, homens e mulheres que colocam a sua vida para guardar a nossa nação. O senhor comentou que queria um Cine Teatro lotado e de fato, realmente, estava lotado o Cine Teatro, né? Estava, assim, muito bom, muito, muito emocionante para a gente, foi quem veio, veio, veio feliz e está saindo mais feliz ainda, né? Da gente poder ter esse momento, né, com a banda, a banda do Trinta que é feita também pela sociedade aqui de Pucarana, né? Nós temos alguns integrantes dessa banda que não são militares do Trinta, mas são os nossos colaboradores, né? E como eu falei na abertura, a gente não podia deixar de ter a sociedade também junto dessa apresentação, que não fique só o Exército, né? A Independência do Brasil, as comemorações não são das poças amadas, é da sociedade como um todo e hoje a gente teve, graças a Deus, um momento muito bonito aqui no Cine Teatro Tênis. Foi um resultado para uma apresentação belíssima, reforçando e aproximando, de fato, a comunidade da Semana da Independência e comemorando o Bicentenário. Exatamente, foi muito bem preparado esse espetáculo, né? Eles se esforçaram bastante para levar uma mensagem bonita como o de hoje, né? Muita disciplina, muito esforço, realmente foi, foi assim, encantador, né? Todo o esforço deles e esse prêmio hoje para nós, né? Foi um presente, realmente, para toda a comunidade. Muito obrigado, Maria Garno. Obrigado ao comandante Flávio e também aí ao prefeito Júnior da FEMAC ontem. Parabéns, foi realmente um evento maravilhoso realizado aqui no Cine Teatro Fênix. A Alessandra estava em casa, estava cuidando da família, não pôde ir, né, Ali? Não, não foi, mas eu gostei que você me mandou. Está bem estranho esse microfone. É, vamos trocar, pega o três, qualquer um outro, está estranho mesmo. Desligar ele. Desligando o quatro, vamos lá, agora estamos pegando provavelmente o microfone dois. Vamos lá para o microfone dois. Isso. Agora sim, isso. Melhor, né? Não sei o que deu nele, não. Não sei. É segunda-feira, quando é segunda-feira o pessoal aqui fica... É que esse microfone quatro, ele é da Andressa. É. E agora a Andressa foi morta. A Andressa levou a Andressa embora. Isso. Viu, mas você me mandou a foto, nossa, eu achei lindo, maravilhoso. Poderia ter me mandado um vídeozinho, né? Foi de arrepiar, viu? Eu só fui assistir o vídeo mais tarde, mas foi... Eu fiz uma live na minha página no Facebook, rapidinho ali, deixei transmitindo um trechinho. Você me bloqueou. Bloquei você? Capaz, capaz. Bloquei a Andressa só. Estou brincando, estou brincando. Mas que bom, que bom. Que bom que o pessoal foi prestigiar, viu? Porque eles fazem tudo isso com muito carinho, né? E essa é uma semana que a gente tem que realmente comemorar, né? Comemorar a nossa pátria aí. Vamos lá. Muito bom. Sete horas e cinquenta e sete minutos. Avançamos por aqui ou falamos daquela pauta lá? O que você prefere? Vamos avançar? Vamos avançar, né? Pode ser, né? Vamos para o futebol que hoje tem bastante coisa para dizer para os nossos ouvintes. Quanto dois a dois, hein? Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Oferecimento Empório Stamp. O Corinthians ficou dois a dois. Quase que acertei, né? Quase. Jogou bem. Aí no segundo turno, por que que o... 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 E falar o Tite. Não. Por que que o Timão recuou? Por que que o Corinthians foi recuar? Por que que o técnico foi recuar? E aí achou que ia segurar no dois a um. Não, não pode fazer isso. Não, pelo amor de Deus. Rapaz, eu aprendi uma coisa. Pedeu a chance de crescer. Principalmente com o meu São Paulo. Que até não dar o apito final, o jogo pode mudar. Porque quantas vezes nós estávamos ganhando e nos acréscimos do segundo tempo, levamos um gol e não tinha mais nada o que fazer. Então, tem que ir com força total até o apito final. Não dá para desmerecer, né? No meio do caminho. Mas, ó, já vou chegar lá na Série A. Eu quero falar um pouquinho aqui da Série B. Porque a gente ficou naquela torcida, né? Ai, Vasco tem que perder. Londrina tem que ganhar. E você sabe o que aconteceu no sábado? A gente teve o Novo Horizontino, que empatou com o CSA por um a um. O Guarani ganhou do Santa Cruz por três a zero. Aí tivemos o Brusque, que venceu o Vasco por um a zero, bebê. Olha que coisa boa. O CRB venceu o Sport por dois a zero. Aí o Bahia começou perdendo para o Tom Bense, mas daí virou o jogo por três a um. A gente teve a Chapecoense três a zero em cima da Ponte Preta. O Operário Pranaense fez o quê? Ganhou. Perdeu todos os jogos. O Londrina, que a gente queria que ganhasse, o Vasco perdesse. Olha, o Juliano Vascaíno deve estar feliz da vida e deve estar falando, ei, olha aí, você torceu errado e não deu certo. Pois é, tinha tudo. O Londrina tinha que ganhar. O Tubarão afundou. O Tubarão tinha que ganhar. Tinha. Para ficar um pontinho atrás do Vasco. Para conseguir essa quarta vaga aí, que está sendo muito disputada para subir para a Série A, gente. Era estratégico, né? E a gente, bom, a gente fez a nossa parte na torcida, pelo menos. Pois é, mas o Operário Paranaense acabou vencendo por um a zero e o Cruzeiro empatou com o Criciúma em um a um, tá bom? Então, nesse momento, vou falar só os primeiros aqui. A gente tem o Cruzeiro com cinquenta e nove pontos, o Bahia com cinquenta pontos, o Grêmio com quarenta e sete, o Vasco com quarenta e cinco. E aí, temos o Londrina com quarenta e um e colado com ele, o Sport com quarenta pontos, tá? Essa é a Série B. E para ser rebaixado, o Operário Paranaense, aí o Guarani, o Vila Nova e o Náutico são os últimos aí, os quatro que estão indo, né? Encaminhando para o rebaixamento da Série B. Agora vamos falar da Série A. Você, por acaso, escalou o seu cartola? Você sabe, hoje tem que terminar e hoje tem o último jogo da rodada. E aí, o que você tem que fazer? Fica de olho como é que você está indo. Amanhã a gente vai fazer o sorteio, assim que abrir, né? Se amanhã já estiver aberto aí de manhã o mercado, a gente consegue fazer o sorteio de uma camiseta da Scout Fit lindona, maravilhosa para você, tá? Agora vamos para os jogos, então. O que acontecer a vigésima quinta rodada, aonde no sabadão o Juventude empatou com o Havaí por um a um? Depois tivemos o Bragantino, que empatou. Pô, o Bragantino estava ganhando de dois a zero, cara. O que é esse Palmeiras, né? Correu atrás e conseguiu empatar e ficou em dois a dois com o Bragantino. Já o Atlético Paranaense venceu o Fluminense por um a zero. Temos aí o América Mineiro do nosso amigo Anderson Luiz, que venceu o Coritiba por dois a zero. Já o Flamengo ficou no empate no Domingão com o Ceará por um a um. Acho que é porque o jogo era de manhã, a galera devia estar com fome, não jogaram tanto não. Aí às quatro da tarde tivemos o Corinthians e o Internacional por dois a dois. Mas você sabe que esse é um bom resultado, porque o Internacional está bem na competição, César Neves. Sim, também, mas ficou menos pior pra ele também, que também ficou entre os quatro, né? Pois é. O Corinthians podia ter ascendido, podia ter subido. Podia, mas é aquilo, né? Vocês tinham a chance. O Palmeiras jogou, olha pra você ver como que é a pressão. Porque o Palmeiras jogou no sábado. Tava perdendo, acabou empatando. Então ganhou um pontinho. O que os outros times tinham que fazer? Corinthians tinha que ganhar, Fluminense tinha que ganhar, Flamengo tinha que ganhar. O Atlético Mineiro não, porque o Atlético Mineiro já tá lá embaixo. E o único dos que estão lá em cima foi o Atlético Paranaense, que ganhou. O resto ou empatou ou perdeu, né? Na verdade, o Flamengo empatou, o Corinthians empatou. Deixa eu ver aqui o Fluminense. O Fluminense foi o que perdeu pro Atlético Paranaense. Olha que coisa, né? Depois tivemos o Botafogo, que acabou vencendo o Fortaleza por 3 a 1. Tivemos o América Mineiro, que... O América... Mentira, né? O Atlético Mineiro, que venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0. Já o meu São Paulão, que tá numa fase maravilhosa, empatou com o Cuiabá por 1 a 1. E hoje, pra encerrar essa rodada, temos aí Santos e Goiás, às 8 horas da noite, tá? E aí, depois desse jogo, a gente fala pra você amanhã como é que ficou a tabela, quem subiu, quem desceu no Brasileirão Série A. Tá, César Neves? 8 horas e 2 minutos agora. Bom, amanhã de manhã a gente vai atualizar. E hoje também, durante o dia, você vai acompanhar no site da 98FM.com.br, tá? De novo, 98FM... 98FM.com.br. Eu tô com a 98FM de Curitiba aberta, por causa do horário político aqui, tô com isso na cabeça. Tá bom? .com.br. Você vai acompanhar o andamento aí da macro-regional dos Jogos Abertos do Paraná, que aconteceram no final de semana lá em Jandai do Sul, certo? Foram ali centenas de atletas, mais de mil pessoas participando desse evento maravilhoso. Abraço ao prefeito Lauro, ao vice-prefeito FIFA, a toda a organização, secretários de esporte, também a organização dos Jogos Abertos do Paraná, que lá estiveram também, ao ex-prefeito também, o Carneiro também, que cedeu ali o espaço da metáfora. Enfim, todo mundo muito bem feito, muito bem realizado o evento. Amanhã a gente traz detalhes disso tudo, a emoção dos campeões. Tivemos ali como campeões Ivaiporã, tivemos Itambé, e entre outros municípios que foram muito bem também. Amanhã a gente vai acompanhar e durante o dia você pega também aqui no site da 98FM. Tá? Como fechou ontem à noite, não deu tempo de eu fechar o relatório pra agora de manhã ainda. E amanhã, se der tempinho, porque é uma matéria fresca, mas aí dá tempo de vocês se programarem. Matéria fresca foi ótimo. Matéria fresca. Busquei. A gente vai falar, eu quero até, da melhor equipe na primeira fase do campeonato paranaense da série prata. Você sabe quem que é essa melhor equipe? Não. Não sabe? Não, 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 não. Então vou contar pra você. É o futsal feminino de Apucarana. Muito bom. Que tá arrebentando e é assim que estão destacando as nossas meninas. Melhor equipe na primeira fase do campeonato paranaense da série prata com 30 pontos. E aí é o seguinte, já estão marcados as quartas de final da competição estadual. E a gente vai trazer pra você, tá bom? Vai ser aí no dia 10 e a partida vai ocorrer lá em Irati. Mas a próxima partida das meninas vai ocorrer aqui em Apucarana, no Lagoão. E gente, não tem desculpa. Vamos ter que lotar a casa. Então amanhã a gente traz com mais detalhes e dando o destaque que elas merecem para as nossas meninas do futsal feminino aqui de Apucarana que estão arrasando. As vitórias, só pra você ter uma ideia, assim, o César Neves. Quando a gente fala, as meninas, os placar delas é assim, ó. 7 a 2, quando elas jogaram contra o Toledo, elas ganharam de 7 a 2. Contra o Arapongas, elas ganharam de 6 a 0. Contra o Guarapuava, elas ganharam de 5 a 2. Contra o São Miguel, elas ganharam de 6 a 2. Essas meninas não são pra brincadeira. Então amanhã a gente vai falar, vai falar delas e vai falar dessas quartas de final aí no qual elas vão estar participando e esse jogo também que vai estar ocorrendo no dia 25 aqui em Apucarana, tá? Muito bom. Agora é exatamente 8 horas e 5 minutos. Muito obrigado pela tua participação com o Bom Dia Cidade. Mais informações de esporte sempre no oferecimento de Emporistar. Atenção, bonezeiros! Investem em mim! E também você, fabricante de camisetas! A Emporio Estamp Têxtil tem novidades! Agora as lojas de bonés e malhas estão abertas todos os sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. É mais tempo pra você escolher seus tecidos com atendimento personalizado e preço imbatível. Emporio Estamp. É a melhor repertório do Brasil! Venda para o atacado e varejo. Rua Jornalista Canela Balte, 31. Próxima rodoviária. Bom Dia Cidade! Oito e cinco, agora oito e seis, já virando o digital por aqui, exatamente oito e seis e dois segundos. O tempo não para e já é agora dia cinco de setembro de dois mil e vinte e dois. Muito bom. Alessandra, bom trabalho pra você. Bom dia, viu? Obrigada, tá? Bom dia pra você também. Bora lá tomar aquele cafezinho gostoso. Se alimente bem de manhã, que é super importante. E continue sintonizado aqui na noventa e oito. Bom dia, noventa e oito daqui a pouquinho com muita alegria, muita música boa, sua participação, informação e já já mensagem do dia. Olha só, o ouvinte mandou pra gente aqui perguntando sobre o preço do combustível, se a gente tem notícias. Olha, notícias que eu tenho é que na região ainda continua a média de quatro reais e noventa centavos a gasolina, tá? Carana, nós cobramos aqui no sábado, olha, tá na hora de baixar de novo, que já tivemos duas baixas e aqui continua cinco e trinta. Mas já tem posto em Apucarana praticando o preço de cinco reais e seis centavos. Tá? Posto que tava cinco e trinta e cinco já tá por cinco reais e seis centavos. Creio eu que hoje todo mundo vai equalizar aí na média dos cinco reais também. Mas não é só assim não, tá? Lá fora tem quatro e setenta e nove, quatro e oitenta, mas na mesma cidade também tem posto praticando o preço de cinco reais e cinquenta e nove centavos. É a lei do mercado. O que o pessoal questiona em Apucarana é que todo mundo equaliza exatamente no mesmo valor. E isso fica estranho, as pessoas ficam bravas com esse tipo de coisa. E sempre pra alta, não é pra baixo. Se fosse pra baixo, todo mundo cinco reais. Vamos fazer cinco e trinta, todo mundo cinco e trinta. Aí o povo fica revoltado, Alessandro. E cobra o PROCON de novo, né? Pois é. Enfim, amanhã a gente tenta de novo trazer informações do PROCON por aqui, da região também de Apucarana, né? Ai, ai, oito e sete, bom trabalho pra você. Obrigada, pra você também. Juízo, até amanhã com o Bom Dia Cidade. Tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.